E aí, galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao canal Dinossauro Aventureiro. É isso aí. E já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vocês notaram que esses dinossauros carnívoros estão olhando atentamente para dentro daquele túnel branco que eu até acho que é uma caverna. Toda luminosa, toda branca por dentro. Tem algumas árvores. Pessoal, vamos tentar dar uma olhada dentro dessa caverna. Me acompanhem. E aí, qualquer coisa, eu dou um toque para esses dinossauros. Galerinha, eu estou aqui dentro da caverna. Vejam, não tem nada aqui dentro. Apenas duas pequenas árvores e uma claridade muito forte, pessoal. Se for algo perigoso, eles irão se defender. É muito estranho isso aqui. E mesmo sendo perigoso, eles resolveram entrar. Vejam, vejam, olha só. O T-Rex marrom já começou a caminhar para dentro desta caverna. Bom, T-Rex, eu aconselho você a ter cuidado. Vejam, por dentro da caverna o T-Rex já está entrando. Mas não aconteceu nada. Mas não está acontecendo nada. Bom, vamos ver se os outros também entram. Quem é o próximo dinossauro corajoso que virá para dentro dessa caverna? É você, Carnotauro. Lá vem o Carnotauro com muita coragem, mas meio desconfiado. O T-Rex já está aí dentro também. Se algo acontecer, vocês lutam. Sem medo, Carnotauro. E o Carnotauro também já entrou. E já ficou ajeitadinho aqui para dar espaço para os próximos. Quem é o próximo? Você aí, ô T-Rex Salmão. Vejam que ele é bem pequenininho. E o T-Rex Salmão também já entrou e se ajeitou lá dentro desse túnel. E você, T-Rex Vermelho? Vamos logo. Vai logo. Entra logo lá. Coragem. Isso, T-Rex Vermelho. Entra logo aí dentro desta caverna luminosa. Isso. Será que eles irão desaparecer? Ou será que vai ser algum banho para eles ficarem fortes? Ou será que algum dinossauro maior que eles irá devorá-los? Temos aqui um outro Carnotauro. Você vai entrar nesta caverna, meu amigo? Vamos lá. Tenha coragem, vá. Esse Carnotauro está com medo. Bora, entra logo, Carnotauro. Isso, meu amiguinho. Vejam que esse Carnotauro cinza, ele já ficou na porta, né? Porque qualquer coisa ele corre. Que Carnotauro medroso. Tanto, pessoal, trovões, alguns barulhos meio estranhos. Eu acho que agora vai acontecer alguma coisa. O que será? Nossa, o que será? Opa, que isso? Está chovendo água azul, pessoal. É isso mesmo? Nossa! Que demais! Então era isso que essa caverna fazia. Ela chove água azul para fortalecer os dinos. E eles vieram aí para poder ficar forte. Que demais! Olha só como eles já estão ficando todos cobertos. Que legal! Chuva da Fortaleza. Se você gosta de chuva azul, dá um like para ajudar o canal. Na parede, olha aquele jato de água. Parece que está brotando da parede e faz alguns desenhos. Nossa, que demais! E eles começaram a rugir. Quer dizer que eles já estão ficando fortes. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo!